Sanfona Goiana que tanto ouvi Me lembro de ti, dói meu coração Recordo as loites saudosas e quentes Os beijos ardentes que tive de alguém Me vejo de volta na tarde serena Com aquele moreno que foi o meu bem Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Quem deixa sua terra sempre morre um pouco Meu peito acabou, ainda guarda uma dor E o triste chorado de uma sanfona Me lembra o moreno que foi meu amor Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás Sanfona chorada não chore assim Tem pena de mim que sofro demais E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás E esta saudade que não me abandona É de uma sanfona chorando em Goiás